Olha, por outro lado, a gente sabe do trabalho da polícia, coloca a Isabelle Mello aqui, minha querida, locutora. Posso chamar assim, né, Isabelle? Locutora também, né? Sim, claro. Ah, não, desculpa. Locutora você já é porque você trabalha em uma rádio, mas você também é narradora. Isso aí, Rúdi, também. Né? Locutora nós somos. Agora não, ela tem um diferencial que ela é narradora, gente. A primeira mulher a narrar um jogo de futebol aqui no Mato Grosso do Sul. Olha que orgulho para o grupo R100 de comunicação, hein? É verdade. É só alegria, né? Por aqui, várias funções aí dentro do jornalismo e narrar é uma das que eu tenho aprendido a gostar cada vez mais, Rúdi. Bom, voz boa já tem para isso. A dicção é impecável, né? Excelente. Agora vamos falar de coisa boa também, né? Porque é uma ação muito legal aí da Polícia Civil, né? Um projeto social e que a gente tem bastante orgulho de trazer porque a gente sabe não só do trabalho de investigação, mas esse trabalho social também que a polícia muitas vezes desempenha, né? É isso aí, Rúdi. Um trabalho excelente, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que em algumas regiões há talvez esse medo, né? Esse estereótipo de que a polícia é ruim, de que a polícia é má, é violenta. Então, hoje foi um dia para tirar toda essa imagem da criançada em um dos bairros aqui de Campo Grande, o bairro Itamaracá, que fica em uma região periférica da capital. Eu fui lá acompanhar uma ação da DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento de Mulheres, aqui de Campo Grande, também que atende todo o estado, no projeto Deus é 10. Esse projeto, ele é presidido, né? Foi criado pelo Johnny Fernandes há cinco anos atrás, quando o Johnny perdeu dois irmãos para o tráfico de drogas, o mundo do crime. Então, ele decidiu que ele queria fazer algo pelas crianças ali da região. Então, ele criou o projeto junto com a esposa, a Suelen Martinez, que hoje é secretária desse projeto, que atende mais de 60 crianças em dois povos. É esse, no bairro Itamaracá, e outro, no bairro Campo Alto, também aqui em Campo Grande. Aí, hoje, o pessoal da DEAN, depois de conhecer todo esse projeto, foi fazer uma entrega de brinquedos. Foram mais de 60 brinquedos, novos entregues. Esses brinquedos que foram arrecadados ali pelo pessoal que trabalha, delegadas, secretárias, estagiários, todo mundo que trabalha ali na DEAN participou. E foi muito bacana, porque antes dessa chegada dos policiais, da delegada Elaine Cristina, que é ali que coordena a DEAN, eu estava conversando com o Johnny, e ele me explicou que ele traz essas crianças, acompanha desde casa, conversa com os pais. Às vezes, através das crianças, ele chega aos pais, consegue fazer um acompanhamento médico, clínico, enfim, levar para locais especializados. Ele disse que as crianças, às vezes, quando ouviam a sirene da polícia, já se assustavam, ficavam com medo. E hoje foi totalmente diferente, como roda nas imagens aí. Assim que o carro da polícia chegou, tocando a sirene, que antes eles tinham medo, eles já ficaram todos alegres, já foram ali para frente, quem tinha celular já tratou de filmar, deram um oi para os policiais, enfim. Foi bem bacana essa troca, eles pegando o presente, abrindo. Teve até uma das crianças que pegou um brinquedo, abriu, e era um carro, né? Bem parecido com o da polícia ali, todo identificado. Ela ficou super feliz, fiz esse registro da carinha dela de felicidade. Uma outra criança não pôde ir, porque tinha escola, tinha aula, e lá tem que ir a aula, tem que estudar, apresentar boas notas, ter um bom comportamento dentro da escola e dentro de casa. Ela não pôde ir hoje pela manhã, mas ela sonha em ser policial. Até falei isso para a delegada Elaine. E ela disse que fica feliz com isso e que esse é o objetivo. Além de levar os presentes, claro, para a criançada que estava ali. Até quem não fazia parte do projeto, chegou, foi lá, pegou o brinquedo também. É desmistificar essa ideia de que a polícia é ruim, que a polícia é má, que prende, que machuca. Realmente, a polícia prende pessoas, mas quando cometem crimes. Então, foi tudo isso também levado para lá. Crianças perguntando, há quanto tempo você trabalha, tia? E essa arma, essa roupa que você está usando? Então, foi bem legal essa troca ali. Esse projeto que existe já há mais de cinco anos, nesse polo do Itamaracá. E há três anos, nesse segundo polo, no Campo Alto. E para o pessoal aí, que viu as imagens, acompanhou, se tocou com o projeto. Também dá para acompanhar ele pelas redes sociais, pelo Insta e pelo Facebook. Na Arruba Projeto Deus é 10. Bem bacana. E que agora, nesse Dia das Crianças que está chegando, levou um pouco de alegria ali também. E até mesmo os policiais, nessa troca, ficaram bem felizes, Rude. Semana, obrigado, viu? Valeu mesmo, de coração. Um abraço para você e todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Tamo junto. Até mais. Bom dia para vocês. Valeu. Tchau. Tchau.